E aí minha gente, quem comeu muito nesse São João, fora eu, claro, às vezes não tem como fugir dos exageros, né não? Se esse foi seu caso, não deixe de retomar o controle alimentar nos dias seguintes. E também, Pauli, é recomendada uma dieta anti-inflamatória nos dias posteriores a essa comilança com alimentos naturais, frutas, legumes e muitas fibras. Isso a gente já captou aí na fala do nutricionista que a gente vai trazer completa para vocês no nosso consultório de hoje para o pessoal se aliviar depois do São João. Bora ver. Pamonha, bolo de milho, canjica, pé de moleque, com tanta coisa gostosa, fica difícil não exagerar. Mas junho passou e agora é hora de correr atrás do prejuízo. E para ajudar a gente nessa tarefa, eu converso agora com o nutricionista Anderson Lima. Anderson, primeiro, como amenizar os quilinhos que a gente ganhou em junho? Rapaz, mês de junho é bem comum as pessoas chutarem um balde. Aquelas pessoas que já estavam cumprindo um planejamento alimentar ou as pessoas que não tinham, mas que só agora percebem que exageraram. Então, o que é interessante para as pessoas fazerem, já que passaram um período bem prolongado, principalmente aqui para o pessoal do Campina Grande, voltar dentro de uma normalidade. Se tinha um plano alimentar, volte sem agonia, não queira apertar mais do que você já estava fazendo. Se não tem, é hora de já pensar num planejamento. Caso você não vá procurar um profissional, um nutricionista agora, o que é que é interessante você fazer? Melhorar os hábitos, diminuindo a quantidade de açúcar refinado, ingerindo mais fibras na alimentação, controlando o excesso de carboidratos, diminuindo a quantidade de industrializados, comendo mais frutas e posicionando as refeições no dia, tentando fazer refeições mais completas de proteínas e de vegetais, para que você consiga ter uma melhor saciedade, ingira menos calorias e consiga, com o passar do tempo, ir reduzindo seu peso aos poucos. E aí, na hora de reequilibrar o corpo, é preciso restringir? Então, qual é o problema da restrição? É que as pessoas, às vezes, levam muito a sério essa ideia de restrição. As pessoas querem, da noite para o dia, diminuir muito mais da metade do que elas acabam comendo. E, com isso, elas vêm a sentir fraqueza, indisposição e acabam não rendendo para suas tarefas do dia a dia. Então, não é uma coisa interessante, não é uma coisa produtiva e que não consegue ser conciliada a longo prazo. A ideia é conseguir lapidar os excessos, mas comendo ainda os nutrientes que são importantes, vitaminas, minerais, proteína e até os carboidratos, que devem ser reduzidos, mas não retirados completamente, porque eles implicam diretamente no desempenho para cumprir as atividades de trabalho, estudos e de exercício, caso a pessoa já esteja fazendo essa rotina de exercício ou ela queira iniciar uma rotina de exercício e consiga dar uma continuidade por um tempo considerável. Agora, Anderson, vamos combinar que o pessoal não só exagera na comida, não, mas também na ingestão de bebida alcoólica. Inclusive, esse excesso de bebida foi o principal motivo que levou as pessoas a serem atendidas nos postos de saúde montado no PP. Como é que faz para amenizar os problemas causados pelo álcool? Então, é bem comum nesse período de São João as pessoas que não bebiam, que já bebiam, aumentar consideravelmente a ingesta de álcool. Para que as pessoas amenizem esses efeitos durante o período ou pós o período, não tem segredo. É melhorar a hidratação, ter uma dieta mais balanceada com aumento de vegetais, como eu falei, e controle de carboidratos de melhor qualidade, evitando carboidratos refinados. Ah, e outra coisa, diminuir também a quantidade de gorduras saturadas, que são aquelas gorduras que encontramos nos alimentos de origem animal, aquela carne com a gordurinha a mais, aquela carne de porco, carne de gado. Então, reduzir e escolher gorduras melhores, como oleaginosas, azeite, entre outras.